Tá usando uma agulha aqui, uma agulha bem bruta, viu? Essa agulha rosa aqui não é muito legal pra fazer essas injeções, não. Fura bem a pele, deixa um buraco lá. Vamos lá, meus amigos e minhas amigas. Olha só o que a gente vai ver aqui, uma cirurgia no joelho, certo? O colega tá fazendo uma injeção aqui de anestésico local. Tá usando uma agulha aqui, uma agulha bem bruta, viu? Essa agulha rosa aqui não é muito legal pra fazer essas injeções, não. Fura bem a pele, deixa um buraco lá. Tá fazendo agora na região medial do joelho. A cápsula da articulação do joelho. Viu que ficou aqui um abaulamento, né? Olha só que interessante, pessoal. Tá comprimindo. Tá comprimindo aqui toda a região que ele fez anestesia local. Olha que interessante. Aqui na perna do paciente, na coxa, na verdade, do paciente, que eu tô passando o mouse aqui. Deixa eu me posicionar melhor aqui pra vocês verem. Pera aí. Na região da coxa do paciente, que é essa parte aqui, ó, existe um dispositivo que serve pra insuflar, e aí toda essa região daqui pra baixo, o sangue, ele fica aprisionado, né? Então, o que é que os ortopedistas fazem pra cirurgia não sangrar tanto? Digamos que a gente vai fazer uma cirurgia aqui no joelho, né? O joelho direito desse paciente aqui. A gente faz uma sedação, fazemos uma sedação pro paciente dormir, e geralmente nós associamos uma anestesia raquidiana, tá? É uma das opções. A outra opção seria uma anestesia geral com máscara laríngea, por exemplo. Mas a mais comum é sedação com anestesia raquidiana. E aí, quando nós fazemos a anestesia, né, e liberamos o paciente, o ortopedista, ele vem, passa uma série de compressões aqui, é um elástico que ele estica e vai envolvendo todo o membro inferior do paciente, desde o pé até aqui na região de cima. Isso serve pra retirar o sangue aqui de toda essa região inferior. E aí, depois disso, ele insufla. Esse mecanismo aqui é ligado numa máquina de pressão, parecido com o esfigmomômetro, né? Ele insufla isso daqui. Para quê? Pra que o sangue não volte a ocupar o membro inferior, já que ele retirou todo o sangue, enfaixando, né, de baixo pra cima. E aí, depois que ele enfaixou de baixo pra cima, ele insufla isso daqui e fica isolado, né? E aí, depois ele tira essa faixa que ele passa, né? Como se fosse um elástico. E todo esse membro aqui, ele fica sem sangue, né? Com o mínimo de sangue possível. E aí, a cirurgia sangra bem menos. Só que é um tempo limitado, né? Que você tem que deixar isso daqui insuflado. Você não pode deixar isso daí insuflado seis horas. Você tem que... Se você quiser deixar muito tempo, né? Tem tempos pré-determinados. Eu não tô lembrado agora exatamente quanto tempo é de máximo. Mas, às vezes, você tem que parar, dar uma desinsuflada, insuflar de novo. É importante porque isso daqui melhora a qualidade do visual da cirurgia. Ó, ele tá fazendo aqui uma cirurgia via endoscopia, tá? Uma cirurgia endoscópica no joelho do paciente. E aqui tem uma série de equipamentos, tá vendo? Tem um equipamento pra ele iluminar, tem um equipamento que ele entra com a pinça do lado aqui, ó. São vários trocártas, né? Que ele vai entrando e vai visualizando. Tem que ficar irrigando o soro, certo? Você perceba que aqui, ó, tem uma mangueira conectada que ela fica irrigando o soro constantemente. Pra que o sangue não se acumule na cavidade do joelho do paciente, né? Na articulação. E não impeça a visualização. Então, são vários equipamentos usados pra que essa cirurgia endoscópica seja possibilitada de ser feita. Olha como a imagem é bem transparente, né? É uma visualização muito interessante. Porém, graças àquela técnica que eu falei, né? De fazer o isolamento do sangue do paciente pra cima. Insuflação do manguito. E também da infusão constante de soro aí. Que vai passando por dentro do joelho do paciente. Olha como é que fica aqui, ó, a luz na pele. Muito cuidado com essa luz também, tá? Porque ela é muito forte e pode queimar o paciente. Se você deixar ela parada em cima do paciente. Muito perigoso, tá? Então, pessoal, essa... Deixa eu... Ele já injetou aqui 30ml aqui, ó. Eu acho que ele tá fazendo essa anestesia mais pra o pós-operatório, tá? E aí você vai me perguntar. Tiagão, não daria pra fazer essa anestesia sem fazer a raque? Só com essa anestesia local aqui? Não daria, pessoal. Sabe por quê? Porque vai insuflar aqui esse manguito, né? Esse pressurizador aqui na perna, na coxa do paciente. E aí... Dói muito, tá? Não é possível aguentar essa dor só com essa anestesia aqui, local. Porque a dor vem aqui de cima, né? Então, eu acho que ele tá fazendo isso daqui mais pensando no pós-operatório. Uma outra coisa importante, pessoal, é marcar a perna do paciente que vai ser operada. Você vê que aqui em cima, ó. Acima do joelho dele aqui agora, ó. Tá vendo, ó? Tem uma marca, tem algo escrito. Isso é muito importante pra que não haja problemas de troca de membros. E acontece, tá? Cada hospital tem o seu protocolo pra fazer a marcação da perna do paciente que vai ser operada. Então, pessoal, é isso aí. É uma cirurgia muito feita, tá? Uma cirurgia com riscos bem pequenos, certo? Os riscos aí são bem pequenos. Não vou dizer que não tem riscos, mas se você faz em um bom hospital, com um bom anestesista, com uma boa equipe de ortopedia, é uma cirurgia totalmente controlada. O paciente vai pra casa no mesmo dia ou no dia seguinte, tá? Inclusive, o meu pai fez essa cirurgia mês passado. E, assim, o procedimento em si foi muito tranquilo. Deu tudo certo. Foi até bom que eu fui atrás desse tema aqui pra esclarecer, né? Você que é médico, médica, e tem curiosidade de saber em relação ao procedimento, tá aí. Fechado? É isso daí, meus amigos e minhas amigas. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já se inscreva no nosso canal. Grande abraço, amigo Tiago, e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho